Como parte da programação da Semana de Prevenção às Drogas, realizada em Araucária, nesta quinta-feira, os alunos da Escola Davi Carneiro, no bairro Costeira, desenvolveram diversas atividades, como teatro, dança, e Música. Na oportunidade, os estudantes também expuseram trabalhos sobre violência, drogas, bullying, sexualidade e valores realizados em sala durante as aulas. Além disso, o guarda municipal apresentou a peça Zeca e seu primeiro amor para toda a comunidade escolar. A diretora Maria Tamanini conta que o evento é resultado de uma série de ações que vem sendo desenvolvidas pela instituição por meio do projeto Escola que Protege, que visa trabalhar no ambiente escolar ações de enfrentamento e violência contra crianças e adolescentes. Esse projeto nasceu após um curso realizado pela SMED, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, na qual nós, alunos, nós participantes do curso, tivemos a oportunidade de desenvolver um plano de ação e esse plano de ação está voltado para as escolas, para desenvolver o trabalho de prevenção dentro das unidades escolares. Para o diretor do Departamento de Ação e Prevenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Wesley Fabiano da Costa, a ação realizada na escola é resultado de um trabalho que foi desenvolvido com toda a comunidade escolar desde o início do ano letivo. Então a importância de um evento como esse, na escola da Vicaneiro, que é um projeto piloto, é justamente mobilizar, porque vir fazer um evento, uma fala, uma palestra e voltar para o nosso local de trabalho é uma coisa que dá um efeito, mas muito pequeno. E quando você vem com um projeto da escola da Vicaneiro, onde são quatro meses de trabalho, onde nós envolvemos toda a comunidade escolar, tanto como pais, professores, diretores, pedagogos e os alunos, aí a coisa tem que estar com o que nós estamos vendo aí. Aqui, de fato, a sementinha foi montada de uma forma bastante forte e ali nós temos certeza que muitos frutos vão ser com eles. Ainda segundo o diretor, a ideia é levar à ação as outras escolas do município. E isso é um projeto piloto, eu digo assim, porque é o primeiro da escola que nós estamos trabalhando de forma bastante detalhada. São quatro meses, nós começamos a trabalhar no finalzinho de fevereiro, para terminar hoje, o evento do piloto. Mas a escola que protege continua, assim como disse a Maria, diretora. Mas a ideia agora é ir para outros colégios. Um, dois, três, escola! Me protege! Um, dois, três, escola! Me protege! Uma salva de palácio para o Davi Carneiro!